O melhor gin é sem tônica e eu vou te ensinar papai E pra começar, pega o limão siciliano Espreme ele e coloca 25ml na coqueteleira Um ramo inteiro de manjericão e joga aí dentro Além de gostoso, esse drink é bem cheiroso igual eu Dá uma leve maceradinha nessas folhinhas Se fizer muito forte, vai amargar Coloca a mesma quantidade de xarope de açúcar que você colocou de limão E aquele xotão de gin do jeito que nós gosta papai Coloca 3 moçadas de gelo e dá uma vira nisso daí até seu braço cair Caiu! Com essa batida pra um copo com bastante gelo E finaliza com um raminho de manjericão por cima pra sentir o cheirinho enquanto bebe Tá pronto e agora é só beber Que tá pronto o seu Gin Basil Smash Uma ótima opção de drink refrescante pra fazer no calor